E esse mini tamanduazinho aqui do tamanho de um esquilo, você já conhecia? Esse é o tamanduai, uma espécie de tamanduai arborícola que mede cerca de 45 centímetros e pesa por volta de 400 gramas. Eles podem ser encontrados em florestas tropicais como a floresta amazônica e a mata atlântica onde eles habitam as copas das árvores. Eles são noturnos e passam o dia inteirinho escondidinhos nas árvores, dormindo e à noite acordam pra explorar e caçar pra se alimentar. O alimento favorito deles são as formigas e os cupins. Como animais arborícolas, eles praticamente nunca vão descer das árvores pra ficar no chão. São animais solitários por natureza e vivem sozinhos, sem a companhia de outros da mesma espécie. Com exceção apenas no período reprodutivo, pra ter os bebês. Cada casal tem um bebezinho por vez e se mantém junto depois do nascimento pra cuidar desse baby durante o período que for necessário. Depois disso, vai cada um pro seu lado. Provavelmente você já conhece essa espécie de tamanduai aqui. Talvez você conheça essa aqui também, mas...